Comeu tudo, hein, Minnie? Parabéns! Parabéns! Mas eu sei que você tá esperando outra coisa. Você tá esperando o seu prêmio? Agora a mamãe vai... Já que você comeu tudo, papá, agora eu vou buscar pra você. É, você só ganha o prêmio se comer toda a ração, todo papá. É, deixa eu ver. Agora vai esperar o prêmio. Agora vai buscar, tá bom? É, Minniezinha. Mamãe, não demora. Não demora. Olha como ela espera, ó. Mamãe, não demora. Olha como ela espera. Não, calma. Eu não entendo. Eu não entendo isso. Já comeu uma vasilhinha de comida. Quem vê, pensa que tem 50 quilos. Ninguém vê que tem um quilo e meio aqui só de... Não aguentou. Minnie? Vai lá. Já vou levar. Minnie? Minnie? Vai lá. Já vou levar. Já vou levar. Mini? Não, ela tá muito ansiosa. Mini? Ela tem mais de se parar. Mini? Vamos lá. Eu vou te dar lá. Vamos lá. Mini? Mini? Vocês não estão entendendo. Calma? 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 Eu tenho medo de dar inteiro Porque ela come muito rápido Eu tenho que tirar os pedaços pra ela Eu tenho que deixar picadinho Pra ela poder Ai meu dedo Devagar Mimi Você vai ficar muito cheia Você já comeu um monte de ração Brócolis Você vai ficar muito cheia Um amor por brócolis Eu não sei o que ela tem Ela come muito rápido Eu acho que ela não sente nem o gosto Por que que gosta tanto de brócolis Dá um beijo na mãe Dá um beijo Ganhou um prêmio Ganhou um prêmio Comeu toda a ração, ganhou um prêmio Se come toda a ração, ganha um prêmio Vem Acabou o brócolis, acabou a amizade Vem Vem aqui, vem Uma beijinha da mamãe Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você viu